Reflexo econômico, né, que é bastante positivo. Algumas atividades comerciais, elas registraram e vêm registrando com relativa frequência aumento no número de vendas. E isso é bom, até porque é um dos principais motores econômicos da nossa economia. Vamos ver. Dono de uma ótica no centro de Marília há 10 anos, o Eduardo tem motivos de sobra para comemorar quando o assunto é o faturamento do setor nos primeiros cinco meses de 2024. A gente está sentindo aí uma melhora muito significativa, né, nos números desde o início do ano. A gente está aí com números próximos a 8% de crescimento em relação à venda do ano passado. O resultado da pesquisa mensal do comércio, feita pelo IBGE, aponta que em todo o país, só no mês de maio, o setor registrou um crescimento médio de 1,2%. O cenário é ainda melhor se levarmos em conta o acumulado dos cinco primeiros meses do ano, quando o comércio registrou alta de 5,6% nas vendas. É o maior índice registrado para o período nos últimos 24 anos, desde que a pesquisa começou a ser feita. O estudo revelou ainda que cinco das oito atividades pesquisadas tiveram saldo positivo. A principal influência veio dos hiper e supermercados, que tiveram o segundo mês consecutivo de aumento, e respondem por 54,7% do volume de vendas registrado no comércio. Em seguida, aparecem os tecidos, vestuário e calçados, com 2% de aumento, artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de 1,6%, artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos, livros, jornais e revista, ambos com alta de 0,2% nas vendas. Particularmente o segmento de supermercados, que responde por 55, 56% de todo o comércio. Esses dados são positivos principalmente por três fatores. O primeiro é a empregabilidade. Você tem um percentual considerado pequeno historicamente de pessoas desempregadas. Portanto, as pessoas estão ganhando o seu salário e com possibilidade de comprar. O segundo seria a massa salarial, que ela também é bastante razoável, se você considerar historicamente mais pessoas trabalhando e proporcionalmente com salário um pouquinho melhor. E o terceiro é o acesso a crédito. Ainda que você ainda tenha taxas de juros um pouco altas, mas a concessão de crédito está elevada. Esses três fatores principalmente contribuem para que o comércio esteja pungente desta forma. Segundo o economista, mesmo os setores que registraram queda nas vendas no período analisado na pesquisa, como o de imóveis e eletrodomésticos, material para escritório e combustíveis e lubrificantes sofreram influências pontuais e devem recuperar os índices negativos ainda este ano. Você tem que considerar, quando se fala em produtos específicos, as regiões onde eles são produzidos. Por exemplo, você tem móveis na região do sul do Brasil, que é muito pungente nesse sentido, e tudo o que houve do evento climático extremo para que isso comprometesse de uma certa forma. E também por isso em relação a combustíveis, porque você teve praticamente a paralisação das rodovias no Rio Grande do Sul, mas que são coisas isoladas e muito específicas por uma questão. Mas, claro, todo o comerciante sabe disso. Nem todo momento está bom para tudo. Portanto, também você pensar em diversificação dos seus negócios e por aí afora. A Associação Comercial e de Inovação de Marília também comemora os dados positivos, mas alerta os consumidores que os números representam o saldo do faturamento no comércio físico e online. E cada vez mais, as vendas pela internet estão se destacando. Para o comércio sempre é positivo as vendas, até porque o consumidor tem procurado a todo instante sanar as suas necessidades, procurando as lojas do comércio em geral. E o comércio de Marília tem tudo para atender esses consumidores. Um alerta que a diretoria da Associação Comercial faz é que o comerciante tem que estar atento aos novos canais de vendas. O online tem se destacado muito. É importante que o comerciante comece a observar o online, ter a loja física, mas no online ele poder também atender o mercado local, regional, para que ele possa ter mais um canal de vendas e acompanhar essas tendências de aumento no seu fluxo de caixa, porque é importante ele poder vender para poder sanar seus compromissos e obrigações também com seus fornecedores. A loja física hoje tem que se transformar em uma experiência diferenciada para o consumidor. As vendas são consequência de uma experiência que o comerciante tem que criar atraindo esse consumidor para o seu ponto de venda e fazendo com que ele fique o maior tempo possível lá para que ele possa realmente se interagir com seus produtos e finalizar com vendas no comércio.